Bom família, então esse vídeo de funilaria vou mostrar pra vocês sobre esse remendo aqui. Não vai ser fácil, vou mostrar pra vocês como que faz ele. Vamos fazer um lado primeiro, soldar, depois vamos fazer o outro lado aqui, dividir em dois lados pra fazer um serviço bem legal, bem bacana. Então acompanha aí que vocês vão ver o passo a passo de como arrumar esse defeito que dá muito nas combis. Então vamos lá e vamos arrepiar fazendo esse reparo. Então nós vamos fazer o reparo aqui. Bom, hoje eu tenho dobradeira, então eu recorto uma chapa pra mim, dobro pra fazer essa aba, uma chapa assim reta. Depois eu faço essa curva, vou batendo, batendo, batendo. Aquele jogo de paciência que eu sempre ensino pra vocês, até fazer a curva, até moldar isso aqui. Faz um lado, vamos recortar aqui, soldar aqui e dar acabamento. Aí vamos fazer o outro lado e assim sucessivamente, onde você tiver um podre, por exemplo, aqui. Como nós estamos aqui pra ajudar, então vamos lá. Pô, Fábio, eu não tenho uma dobradeira. Como é que eu faço? Vou fazer uma dobradeira pra reparar um canto, vai do meu carro, da janela, de alguma coisa. Pode ser da Kombi, de um Fusca, de um Monza, de um Corsair, não importa. Como que você vai fazer quando tiver essa parte aqui? Vou dar uma dica que eu fiz muito na minha vida quando não tinha dobradeira. Isso aqui, ó, um metalom. Isso mesmo, um metalom. Chapa 20 ou chapa 18? Fica a seu critério. O que nós vamos fazer? Tá vendo essa aba? Eu vou medir essa aba e vou cortar aqui. Então eu já sei que é mais ou menos no centro aqui, ó. Vou cortar pra fazer essa aba. E aí eu vou cortar aqui no metalom, vou marcar com a canetinha, o tanto que eu quero aqui, de lata. Então vai ser mais ou menos aqui, assim, ó, o risco. Então o que que eu faço? Eu vou ter um L, já vou ter ele dobrado aproveitando esse próprio metalom. Daqui então nós vamos lá na amorte, vocês vão ver, vai ter aquele jogo de paciência pra gente curvar até formar o molde daqui, pra que possamos recortar e arrumar esse lado. Então acompanha aí e vamos fazer essa parte. Pra fazer o corte eu vou estar usando aqui um disco fine cut, que é esse disquinho fininho, esse disquinho de corte é muito bom pra esse tipo de serviço. Prontinho, fiz o recorte pra vocês verem como que fica. Então já tá a chapa com a aba, tá vendo? Você não precisa fazer a dobra, porque você aproveita o metalom. Se você que tá assistindo o canal também já faz desse jeito, deixa sua experiência nos comentários abaixo, porque esse canal é nosso, família. Ajuda o seu próximo passando conhecimento, o que que você utilizou, o que que é mais fácil. Você tem mais alguma ideia? Coloca aí, família. Eu quero que vocês participem, esse canal é nosso. E já vai deixando aquele like bacana e compartilhando nossos vídeos, beleza, família? Bom, então vamos lá. Cortou isso aqui, agora é aquele jogo que eu já falei pra vocês de paciência. Agora vamos ter que colocar na morsa isso aqui, começar a bater, 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 bater. Pra quê? Fazer aquela curvatura da janela. Então vamos lá pra vocês verem. Tá vendo? Esse cara vai ser moldado aqui, ó. Ele vai dominar essa parte aqui, tá vendo? Ó como ele já ficou no jeito aqui. Eu só preciso agora fazer com que ele faça a curva pra nós cortarmos. Como aqui tem uns pontinhos, ó, de ferrugem, já uns pontinhos querendo iniciar a furação, então eu já vou pegar daqui pra cá. Então vamos fazer essa curva aqui nessa ponta pra gente poder colocar essa chapa aqui. Então vamos lá no bate, 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 bate. Teste de paciência agora. 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 E depois vamos fazer esse aqui de fora e vocês vão ver que legal que vai ficar o antes e o depois. Aqui vocês podem ver que a peça. Teste de paciência agora. 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 Teste de paciência agora.